1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Saltekex, 7, Nacht, Gute Nacht, 1, 2, Polizei, Alô, Leute, esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e alemão para mim é somente o idioma. É bom mesmo. Ainda bem, né, para vocês? Eu sou a Poli e eu estava namorando, mas eu não sabia. Eu sou o Bruno e o nosso esquema é o esquema do Skank, né? De vez em quando é bom misturar um brasileiro com alemão. Para quem não sabe, é a música Pacato Cidadã. Então, o episódio de hoje é relacionamentos interculturais brasileiros e brasileiras com alemães e alemãs. Não necessariamente. Não necessariamente nessa ordem, tudo junto e misturado, mas é para isso, né? A gente quer falar um pouquinho sobre casais brasileiro, alemão, brasileira e alemã. Para isso, a gente chamou o Bruno e a Poli. Vamos discutir um pouquinho sobre essas diferenças. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cash chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cash que doarem a partir de R$ 15,00 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cash recebem os programas antes dos demais seguidores. Se você deve estar se perguntando como eu faço parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacash.com.br e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast.alemanhacash.com.br Repetindo, podcast.alemanhacash.com.br Peço que você siga o Alemanhacash nas redes sociais, Instagram.alemanhacash, também no Facebook. Procura lá por Alemanhacash. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanhacash em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Pois bem, de novo, quem são vocês na fila do Bergarten? Vocês já são velhos participantes aí? Acho que podem resumir, né? É prazer mais se apresentar. Olá, sou o Bruno. Por que você está fazendo parte desse episódio hoje, Bruno? Porque eu já estou há quase nove anos casado com um alemão. Nove? Quase, né? Estamos indo, estamos indo. É, se você escutar esse podcast no futuro, pode ser dezenove já, talvez. Quem sabe, né? Pois é, não, eu sou casado há quase nove anos com minha esposa e estamos juntos há mais de, sei lá, onze, doze, nem sei mais. E eu sou a Polly, eu sou casada com Sasha. E vocês já me conhecem. E Sasha é um nome masculino na Alemanha, né? É a filha da Susha. É o nome russo, na verdade. Pois bem, então, a gente vai falar sobre relacionamento interculturais aí Brasil-Alemanha. A gente sabe que brasileiro, brasileira é difícil? Não. Em geral, né? Os seres humanos sempre é complicado. É, seres humanos, é tudo que envolve seres humanos. Esses homo sapiens e mulheres sapiens, como diria a Dilma. Mulheres sapiens é ótimo. O homo sapiens e a mulher sapiens sapiens. É, mas a música do Skank diz tudo. De vez em quando é bom, né? Misturar brasileiro com alemão. Tá, mas fala aí, como é que aconteceu o relacionamento aí? Foi algo que aconteceu? Por que você está casado com um alemão? É, no nosso caso, foi minha esposa, depois que terminou o colégio aqui, né? Que ela terminou o AB dela, ela foi passar um ano no Brasil, fazer um trabalho social. Aí, primeiro foi para o Rio, aí o dinheiro do projeto acabou e tal. Aí, mandaram ela para a única cidade disponível, que era Fortaleza, né? Que era a minha cidade. E ela foi parar primeiro na família, que não deu muito certo. E, na época, eu tinha começado com a faculdade. Estava meio que naquela onda também de treinar inglês ou querer aprender outra língua. E simplesmente, né? Meio que conhecer outras culturas, outras pessoas. E tem um grande amigo meu, que hoje em dia também mora na Alemanha, que fazia já na época curso de alemão em Fortaleza. E a minha esposa dava aula de alemão, ou reforço, nessa escola. E ela meio que falou para ele, pô, estou aqui, estou numa família já hospedeira aqui em Fortaleza, mas não está legal e tal. Se ele conhecesse alguém... Aí ele, ainda bem que lembrou de mim e falou, pô, conhece ali um cara que talvez poderia ser e tal. Aí me deu um toque, a pessoa falou, porque não, né? Vamos ir falar com meus pais, ver se a gente hospeda essa alemã aí. Aí desenrolei isso com meus pais, com a organização, na época também. Eu falei para meus pais que ela ia vir passar um ano na nossa casa, tipo, uns quatro dias antes. Minha mãe não achou muito engraçado na época, mas deu certo. Pois é, então ela foi lá para casa, eu fui pegar ela, a gente se conheceu. E como a gente está na mesma idade, também tem o mesmo esquema, os mesmos interesses, músicas e tal. Então a gente, na primeira hora, a gente já se entendeu muito bem. Legal. E na época... Já tinha uma conexão. É, já tinha. Na mesma idade, 19 anos, mesma onda, muitas coisas. E ela sempre quis aprender português e praticar, então a gente falou muito desde o começo. Muito português aí desenrolou e eu, como irmão hospedeiro, me tornei namorado e hoje em dia casado. Incesto hospedeiro. Negócio meio incesto, né? Mas deu certo. Pois é, e depois ela veio para a Alemanha e me carregou junto. Que história, hein? É, então, no meu caso, eu que vim para cá para fazer um ano social de motivações diferentes da sua esposa, mas eu vim fazer um ano social e eu conheci o meu marido na empresa que eu prestei o serviço voluntário. Ele trabalhava nessa empresa na época. E como que foi o início de namoro, assim? O início de namoro foi interessante, porque ele começou a namorar comigo primeiro do que eu comecei a namorar com ele. Eu estou bem feliz que ele não vai entender esse podcast. Ainda, né? Se ele estiver ouvindo no futuro, ele vai estar entendendo, com certeza. Na verdade, aqui as pessoas não pedem o outro em namoro, né? Mas como? Começa a namorar, então? É, então. Tem uma ideia pré-concebida de que você está saindo com uma pessoa com uma certa frequência, então você está namorando. É basicamente isso. Mas então você não foi pedido em namoro? Não fui pedido em namoro até hoje. Estou esperando. Estou casada. Fica a dica aí, né? O Sacha... Acorda o Sacha. É engraçado, porque o alemão tem contrato, tem papel, coisa formal para tudo. Menos. Para namorar. E nem comemora essa data de namoro? Nada? Porque não tem? A gente comemora o mês, porque foi a época que a gente foi morar junto. Mas realmente, a gente não tem uma data de começo. Na verdade, é econômico isso aí. Acho que é para não comprar presente mesmo. Capaz. Se bem que a gente também não tem, a gente até hoje... Também? Não. Eu não sei, a gente sabe mais ou menos o mês, foi mais para fevereiro ali, mas saber exatamente a gente não sabe, não. Eu sei, exatamente o dia e mês. O Thomas também. E Thomas, para você, quando foi? Faz tempo. Exatamente nesse dia. Você tem cinco segundos para dar a resposta, ou você vai levar a cutomelada aí. Ele falou para mim, você tem razão, eu dou. Eu certo. Melhor ter o mês, que daí é mais fácil de lembrar. É, porque o mês são doze, né? Se pegar o dia do mês, aí são cinco, trinta e um e tal. Mais ou menos, muitas possibilidades. Então, mais ou menos, é mais fácil você falar sobre isso. O que importa é que está todo mundo casado e feliz. Mas foi meio Martinho da Vila, devagar? Então, como eu falei, eu conheci meu marido no trabalho. Então, logo que eu cheguei, uma pessoa em comum falou, olha, Sasha, a Poli chegou e tal, leva ela para passear, para conhecer os lugares. Tu gosta de sair, tu gosta de ir para a festa e tal. E ela acabou de chegar e ele se prontificou de me levar para conhecer os lugares, os barzinhos, os pubs. Barzinhos, né? Os pubs e tal. E aí, a gente começou a sair e a gente saía como amigo mesmo. Então, tipo, várias vezes a gente ia para a balada. Quer dizer, não foram várias, foram poucas. Até porque a idade... A idade a coluna não permite, mas a gente saía como amigo mesmo. Ficava a noite todinha, dançando. E ele nunca tentou te dar um beijo ou nada? Não, nunca tentou. A única vez que ele tentou foi quando eu tive um problema aqui. Eu estava pensando em voltar para o Brasil, que eu tive um problema de ordem pessoal. E eu estava pensando em voltar para o Brasil e ele estava tão triste que ele me puxou e deu um beijo. Ai, que fofo! E daí, degringolou. Isso foi romântico. Foi bem romântico. Desalemanizou o negócio. Desalemanizou. Foi quase numa despedida. Mas aí não aconteceu. Como foi quando a sua família, os amigos, souberam que você já, tipo, dela no caso, da sua esposa. Descobriu que tu era brasileiro, assim. Como é que foi, Bruno? Foi engraçado. Não, brasileiro! Foi engraçado que quando ela veio para a Alemanha, porque... Tanto eu, como antes dela, eu só tive uma namorada. Ela também só teve um namorado antes de mim. Ninguém teria pensado dela, sabe? Ela vai para o Brasil e voltar com um brasileiro, assim. E o pai dela falou, na época, brincando. Pô, tu vai, mas não me traz nenhum brasileiro para cá, não, que eu não quero. Tá aí, né? Tá aí. Chegou de mal. Estou aqui até hoje. Trouxe. E ela foi, tal. E foi engraçado quando os pais dela descobriram que ela estava conversando pelo Skype com eles. E eu não me liguei. Eu pensava que ela estava só no computador. Então, eu entrei na época na sala lá. Ela estava conversando. E nem lembro. Falei alguma coisa. Dei um beijo nela e saí. Ficou aquele climão, assim, o pai dela. Oi? Como assim? Sim, que eles descobriram. Mas... É, calma aí. Não, o cara aí, o irmão hospedeiro e tal. Pois é, né? Então, estamos aí, né? O Pido bateu. E o lado de casa, meio que a gente tentou esconder um tempo. Até porque sempre foi aquele climão, né? A gente se entendeu muito bem. É, mas é porque... Era diferente e tal. E a gente se entendeu muito bem, mas também demorou com a gente, né? Porque sempre foi naquela... Também eu queria saber. Pô, estamos namorando? Não estamos namorando? E ela, não sei. E como é que é? A gente se entende? Não se entende? E ela tinha previsão de voltar? Eu já sabia quando eu voltar, né? Isso sempre foi meio que um problema, assim, também, né? Porque a partir do momento que realmente ficou certo que a gente tá junto, tá namorando, também começou a rolar o relógio, né? Tipo, daqui a pouco ela vai voltar aí. Como é que a gente faz? Isso também foi um problema, tanto pra gente, também, como meus pais, né? Minha mãe ficou, pô... Quando ela descobriu, você sabe que ela vai voltar, né? E vai fazer como? Vai ficar triste ou não e tal? Será que é uma boa ideia mesmo? Tu pediu ela em namoro? Tu fez no jeitinho brasileiro? Eu juro que eu não lembro, cara. Eu acho que ele não quer lembrar. É sério, é sério, eu não lembro. Tá meio humanizado, já. Eu não lembro, faz tempo também. Porque imagina a reação dela, né? A gente ficou, foi tão natural, a gente começou a ficar... E o nosso relacionamento sempre foi muito intensivo desde o começo, porque a gente morava junto, né? Tipo, a gente passava 24 horas juntos, morava, dividia a casa, eu ia pra faculdade, mas depois nem ia mais, a gente ia pra beber e tal, e tocar violão, e ficar com os amigos, sempre foi muito, muito intensivo tudo. E acabou rolando. E eu sempre, a gente tentou esconder primeiro dos meus pais, só que acabou um dia, minha irmã pegou a gente na cozinha, você pegou? É! Pra Carla, que se tiver ouvindo isso aí, né? Que ela entrou na cozinha e falou, pô, sabia. Lógico que já sabia. Eu não sabia. Ninguém falava, né? Com certeza, não tinha nem como eles não sabiam. Mas o problema maior foi meio que enganar a galera da organização, né? Porque era estritamente proibido, né? Ter essa parada toda. E a gente era amigos também do pessoal da organização, e saía muito, ia pra muita calorada, e fazia muita coisa junto. Sempre fica aquele climão, e aí, vai, assume, não assume. Foi meio, meio assim. E foi no show do Oswaldo Montenegro, que a gente foi a primeira vez oficialmente. E como as pessoas reagiram? A galera ficou meio, oi? Sério? Tipo, o quê? Beleza? Tão que sério? Aí foi aqui, ficou, e depois de um tempo, a gente foi embora junto. Te trouxe pra Alemanha. Aí ficou, e chegou no ponto, e aí, como é que vai fazer? Vai voltar, e na época, eu, 20 anos, pensou, pô, aqui no Brasil também não tem nada, tô começando a minha vida agora. Se eu começo aqui, eu começo na Alemanha, pra mim tanto faz, e vamos tentar, né? Se não der certo, não deu certo. Se der certo, dá certo. E deu certo. Tô aqui. Meus sogros foram excelentes comigo, desde o começo, me trataram super bem, mas eu tinha um pavor de conhecer os meus sogros alemãs, né? Eu tinha muito medo, a gente tem uma coisa de ter medo do nosso estereótipo, né? Do que as pessoas pensam pelo fato de a gente ser brasileira. E eu fui muito bem recebida, não só pelos meus sogros, como pela família toda, meu marido. E, bom, hoje eu considero que eles são a minha família também. Foi uma experiência bem positiva, se eu tiver que resumir, assim. Foi bem positivo conhecer a família do meu marido. Isso faz uma diferença grande, né? Quando você tem o apoio dos sogros ou da família aqui da Alemanha, né? Porque senão complica bastante. É, até porque tu, Bruna, era bem mais novo, né? É, eu sou muito grato aos meus sogros. Até hoje a gente tem uma amizade bem forte também, tem um relacionamento bem intensivo. É como se tu fosse um filho pra ele, né? É, eu também morei um tempo lá. A gente se entende muito bem, eu sempre ajudo meu sogro a ir lá pra floresta, a cortar as madeiras dele. Até hoje eu ajudo ele pra se escorrer, dar o trator dele. A gente tem um relacionamento bem forte. E na época, eu nunca parei pra pensar, mas hoje em dia, hoje, como pai, eu fico pensando, cara, deixa a filha trazer um cara que ele não conhece pra casa e dá uma chance e vê pra ver se dá certo. E eu não saberia se eu deixaria, se eu faria isso com meus filhos hoje em dia, né? E ainda um alemão que eles são mais fechados, né? Ah, com certeza. E meu sogro, bávaro, totalmente tradicionalzão, totalmente fechado, né? Mas a gente vai quebrando aos pouquinhos, né? É, vai quebrando gelo e tal. Legal. Os alemães têm dificuldade de paquerar aquela manobra de aproximação, sabe qual é? O que vocês acham? Eu acho que sim. Pronto, próxima pergunta. Próximo tópico. Já ouvi muito falar, principalmente brasileiras, né? Que realmente é bem diferente esse esquema de paquerar e tal. Também em festa, né? A galera vai e fica esperando, acha que tá rolando aquele clima, aquela química e não acontece nada, né? Na dica de nada. É, eu já ouvi gente reclamando também. Os meninos reclamando. Você tá acostumado com o esquema, né? Bom, a gente que é do Nordeste, né? A gente tem um forró a nosso favor. Então, a gente vai no forró e o pessoal dança e tal. Aqui não tem isso, né? Não, primeiro que dançar aqui já é meio difícil. Já começa aí. Já começa aí, né? Ó, quem tá falando aqui? Dança muito. Thomas, o dançarino aqui. Pé de valsa. É, o pessoal é bem discreto aqui, bem, bem menos, como é que eu posso falar? Jogado assim, vamos dizer. Os homens são mais... O que, por outro lado, eu acho legal, porque... São mais respeitosos. Mais respeitosos. É, é positivo também, né? Eu, enfim, tava falando aqui pra eles que eu não tenho uma vasta experiência, né? Nessa coisa de paquera, porque solteira há pouco tempo aqui. Não, a gente tem que gravar a AlemanhaCast solteiros. Solteiros. A gente tem alguém aí na audiência que está disposto a gravar aí, solteiro e tal. Experiência nesse mundo. Solteiros na Alemanha. Mas, assim, as vezes que eu fui na balada, eu não senti aquela coisa de ir no Brasil, que o cara puxa o seu braço, que você fala, ai, não quero. Aí o cara, mas por que não quer? E não sei o que, não sei o que. Essas coisas, realmente, eu não vi aqui. Isso é chato pra caramba. Isso é chato em qualquer lugar. É, eu sei que a Madeleine, minha esposa, quando tava lá, ela achou muito chato na época porque, realmente, ela ficava bem incomodada, que ela tava esperando um ônibus e sempre ela passava alguém buzinando. Mas também, né? Sempre tinha. Uma loira no Nordeste. Branca aqui, parece um farol. E a galera sempre buzinava, sempre fazia alguma piadinha. Isso ela achava bem incômodo mesmo, assim, né? Porque, simplesmente, não tem muito aqui, né? Não quero que buzinaram pra mim aqui. Se buzinou, eu tô com meu fone. Se buzinou, eu tava fazendo coisa lá no trânsito, né? Como que começou a paquera, assim? Como que vocês perceberam que eles estavam... Vocês tinham se interessado por eles e eles se interessaram por vocês. Como que vocês... Como que começou? Bom, no meu caso, eu suspeitava porque eu achava... Suspeitava. Ele ficava olhando pra ti. Eu achava ele muito solícito, né? Tipo, aquela mentalidade do Brasil de que um cara não perde tempo com você se ele não tiver afim de você. Então, eu pensava, cara, mas esse cara é tão gente boa comigo. Ele me leva pra conhecer os lugares. Ele passa a noite todinha do meu lado. Ele não conversa com outras meninas. Ele não... Só que, em compensação, ele não me dava... Não faz nada. Nenhum sinal. Então, eu ficava... Cara, tipo, eu também não quero ser prepotente. Vai que ele quer ser só meu amigo mesmo, né? Então, eu ficava nessa. Eu demorei muito pra perceber. Até que ele comentou com uma pessoa que a gente tinha em comum. Só que ele não me dava sinal. Então, eu falava, meu, essa pessoa deve estar... Ou talvez, na cabeça dele, ele estava dando sinal. Não, ele não dava. E ele tem noção disso. De que ele realmente não dava. Talvez no estereótipo alemão, sem ter contato com o brasileiro. Talvez ele... Talvez. Ele me falou hoje, né? A gente conversa. Do jeito dele. Ele me falou que estava esperando também que eu sinalizasse alguma coisa. Mas, como eu não sinalizava... Porque eu sou ainda pior. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui num pezinho na Alemanha. Eu sou pior ainda. Tipo, se a pessoa não deixar de... Assim, claramente... Não vai escrever na testa. De LED. Então, eu acho que... Realmente, ele só tomou essa atitude... Mesmo quando estava numa situação que ele achou que eu realmente ia embora. Que teria o risco de... De a gente não se encontrar mais. Aí ele falou... É agora ou nunca. Hora de soltar a magia. É, mas... É, o esquema do Alemanha... Tipo, a gente tem vários amigos aqui, né? Que durante esse tempo que eu estou aqui... Que começaram a namorar, acabaram a namorar. Então, eu pude observar, né? Que realmente eles são... É, mais tímidos no geral. Ou... É totalmente diferente a forma que eles vão, né? Realmente marcar... É aquela coisa, né? Marcar de tomar um café primeiro para se conhecer. Ou vai se encontrar algum grande. Nossa, foi muito em café. Foi café. É, esse negócio é engraçado, né? No Brasil, sei lá. Ela vai para um café, né, cara? Vamos lá na festa, uma balada, não sei. Um barzinho mais agitado aqui. Eles convidam para um café. Convidam para tomar um café. Tem muitos amigos meus que a gente conhece... Que hoje em dia são... A gente fala... Pô, começaram lá para tomar um café, para se conhecer, trocar uma ideia e tal. E marca para encontrar no café, né? É, marca no café. Agora, o que eu acho legal aqui, que eu acho interessante... Que eu conheço muitos casais... Onde a mulher também tomou a iniciativa. Eu não sei como é que é no Brasil. Eu acredito que tem mais ainda essa cultura onde o homem realmente é que tem que... Eu acho que hoje em dia mudou. Hoje em dia... É, pode ser que tenha mudado. Olha, na minha época, amigo... Foi, não. Fernanda não falou. Não tem notícias. E tu, Bruno, como é que foi com a Madelene? A aproximação? Ela percebeu logo que tu estava afim dela? Ou não? Ou foi que nem o Sasha, assim, tipo... Lesado. Eu acho que percebeu, assim, no nosso... No nosso caso foi muito fluido também, tudo. A gente foi se entendendo, conversando. Só que eu realmente fui meses lá atrás e... E aí, rola no rolo e tal. E ela já era mais na dela e ficou naquela. Ela realmente tentou meio que... Ah, não sei. E ela até era muito mais dessa de... Tipo, pra que a gente vai começar um negócio e daqui a pouco a gente vai terminar? E tentou meio que evitar. Sim. Só que uma hora rolou e... Só que eu... Ah, tem razão. Tem a história que eu, na época, eu fumava muito. Fumava? É. E ela odiava. Ela odeia cigarro, né? E a gente lá, conversando e tal. Odiamos. Odiamos todos. Eu já estou há três anos sem fumar. E ela falou... Pô, beleza. Quando foi indo, assim, pros finais, finalmente, pode ser, vai que não vai. Só que ela falou, mas tem um negócio. Enquanto você fumar, rola nada. Eu acho que tem mais gente que tem que falar. Tem essa também? Eu impuso essa condição também. Foi também? Foi. E hoje eu estou aí, fumando, muito feliz. Não, eu estou brincando. Escondido. Continuo fumando, escondido. Aí eu parei, de uma hora, de um dia para o outro, realmente eu parei. E ela ficou... Eu acho que ela ficou muito impressionada na época. Foi o primeiro dia que eu cheguei em casa, assim, sem estar fedendo a cigarro. E foi naquela pessoa, pô, o cara está realmente levando a sério, né? Aí, daí, realmente desenrolou legal. Isso é um excelente sinal, né? A pessoa conseguir largar um vício por você. Foi uma coisa que me impressionou também. Eu pedi para o Sacha parar de fumar. Um sinal mais claro que esse, eu acho que existe. Eu nem acho. E, realmente, ele parou, assim, questão de semana. Se eu tivesse pedido antes, talvez eu tenha demorado tanto, né, Poli? É. Demorou, né? Não tive essa ideia, né? Fazer o quê? Fica a dica. Agora, o sinal maior seria se eu tivesse pedido ele para parar de tomar cerveja. Não, não. Aí, não dá. Não. Parar de jogar futebol e tal. É. E eles são mais respeitosos, assim, Poli? Como é o homem alemão? Ele é mais respeitoso? Ou eles são tímidos? Eu acredito que sim. Bom, não quero generalizar e nem criar polêmicas. Expectativas. Mas, eu vim do Nordeste, né? A gente tem uma cultura muito machista no Nordeste. Então, essas questões de homens desrespeitosos é muito recorrente lá. Não estou falando que todo nordestino é desrespeitoso, né? Vamos respeitar aqui o nosso colega de podcast. Tem muitos homens com H maiúsculo. Mas, enfim, é uma cultura muito machista. E, para mim, assim, eu me sinto muito bem numa cultura de que as pessoas não mexem com você na rua. Não só é relacionado ao meu marido, mas os outros homens não mexem comigo na rua. Não falam coisas desagradáveis. Se eu quiser sair num bar com uma amiga. Enfim, os caras não chegam e sentam na sua mesa. Enfim, eu acho que aqui você precisa dar aquela coisa do que a gente estava falando do sinal, né? Tem que dar muito sinal para um cara se aproximar de você. Então, eu acredito que sim. São mais respeitosos de um modo. Generalizando, porque é claro que tem os não respeitosos também. E tem os respeitosos no Brasil. Generalizando, claro. Eu vi uma história engraçada. Um dia eu estava no S-Ban, no trem. E aí estava sentado e tinha uma menina sentada de um lado. É um corredor, né? Que tem quatro bancos, né? Tinha uma menina sentada de um lado e dois rapazes do outro lado, né? No banco do oposto, do lado oposto, né? E, tipo, estavam meio que se olhando. Ela dava um sorrisinho. Eu conseguia ver os dois, assim. Estava uma situação meio engraçada, né? Aí o que aconteceu? O rapaz, um dos dois rapazes desceu numa estação. E daí o amigo dele ficou. E a menina ficou no banco também, né? Ali deu uns dois minutos. Esse rapaz que desceu, pelo que eu entendi, ligou para o amigo dele. E passou o telefone para ela. Aí conversar e tal, não sei o quê. Daí tipo, ah, quer sair e tal. Eu escutei, mas entendi um pouquinho o que eu estava falando. E, tipo, foi engraçado. Porque eles ficaram, assim, um olhando para o outro. Tipo, várias estações. Ninguém falou nada. Aí o cara desceu, ligou para o amigo para falar com ela. Eu falei, cara, como assim, cara? O que você já não falou com ela, sabe? Faltou a coragem, né? Faltou a coragem, né? É, faltou a coragem. Jovens, jovens, jovens. Para você jovem aí, que está iniciando a sua carreira, tenha coragem, vá, fale. Vai que dá. Vai que dá. E, em relação a isso, eu acho que é bem notado, assim, bem perceptível essa questão da timidez, essa dificuldade de relacionamento. Porque tem esses aplicativos, esses relacionamentos. Meu Deus. Tem dezenas, centenas. Eu adoro esse site. Não que eu tenha faça parte, mas... Mas eu acho muito engraçado esse site de relacionamento alemão, né? Nossa, e tem outdoor em toda cidade. E agrupado, né? Por categoria, por idade. Cara, muito bom, né? Só aplicativo, só para divorciado. Há 100 metros de 50 anos. Há 100 metros de 50 anos. Há 100 metros de 50 anos. De filho, sem filho. O meu preferido é o Elite Patna. Que é para solteiros acadêmicos e com nível. Caralho, é muito ruim, velho. Sério? Minha gente, que segregação. E o engraçado é que se ligar à televisão... Eu imagino o negócio, pô, você tem o quê? Doutorado, não, só o mestrado. Não deu. Desculpa, mas... Próximo. Até bonitinho, mas... E na televisão, à tarde, só passa propaganda de aplicativos. Mas existem vários. É impressionante. São muitos aplicativos. Tem aquele do Pachip. Ah, esse daí tem aqueles... A Madeleine fica doida quando vê lá que a propaganda deles é a cada 8 minutos, um solteiro se apaixona. Mas calma, e o outro solteiro se apaixonou também? Que estatista que é? É um amor platônico. É unilateral. Enfim, outro ponto aí que chama curiosidade nesse relacionamento intercultural é o idioma. Pois é. Como é que é? Como é que é? Eu acho que deve ser estranho, não? Como é que foi o teu caso, Bruno? Ela já falava português? É, o nosso caso, a gente se conheceu em português, né? Ela estava querendo aprender, então a gente realmente sempre foi desde o começo português. E ela fala muito bem português, então meio que realmente a gente sempre se comunica português. Mas ultimamente tem sido mais assim, que realmente na hora de brigar, por exemplo, quando tem que ser específico, aí ela vai no alemão. E o alemão é específico, né? Você tem como brigar muito bem no alemão. Foi o que eu falei para o Tomás, que eu acho que seria um problema. Como é que tu vai conseguir brigar com a pessoa em outro idioma? Querendo ou não, se você está alterado, você vai falar em português. Você é a língua solíngua materna, você se sente mais à vontade, né? Falar tudo. E a gente só se comunica em português até hoje. Ah, mas é bom que quando você não falava em alemão direito, ela brigava em contigo em alemão. Eu estava nem ele. Não entendi a menos. Por isso que deu sorte, né? Deu certo. Deu certo. Briga menos. Não, mas a gente não teve muito esse problema linguístico, porque ela sempre falou muito bem em português, a gente sempre se comunicou em português. E quando eu vim para cá também, quando eu aprendi o alemão, meio que foi misturando cada vez mais. Mas hoje em dia, realmente, ela muda para o alemão. Mas no dia a dia, sempre se fala em português. No dia a dia, a gente sempre fala em português. Está cada vez mais misturado entre a gente. A gente está tentando ser mais consequente. Por causa dos filhos, né? Está tentando ser mais consequente, porque ela só fala alemão com os meninos, eu só falo português. Aí quando ela está falando alemão com as crianças, quando ela vai falar comigo rapidinho, então ela acaba falando alemão também, porque já está na onda. Mas é uma mistura, assim. Mas nunca teve muito problema com essa barreira idioma. Eu tenho bastante problema, porque, enfim, a gente começou falando inglês, só que eu não falo inglês muito bem. E o nível de inglês do meu marido, segundo ele, eu não sei, porque eu não consigo avaliar, porque eu não falo muito bem. Mas ele disse que é razoável, não é uma das melhores coisas do mundo. Falou super bem. Enfim, a gente está tentando mudar para o alemão agora, porque eu preciso falar alemão, né? Eu estou estudando e eu quero falar alemão, mas é muito difícil lembrar de falar. A gente... Eu falo o meu inglês que dá, ele fala o inglês dele que dá, e a gente se comunica assim. E daí a gente tenta lembrar. Vamos falar alemão, né? Por favor, a partir de agora, alemão. É, então, eu tento falar alemão com ele também, mas ele se muda para o inglês. E ele não fala português? Ele está estudando português agora, está no início do curso, do A1. Para ele é bem difícil, né? Do mesmo jeito que é para mim, aprender alemão. Então, ele está aprendendo aos pouquinhos também, ele não tem tanto contato, porque ele só vai para o Brasil uma vez por ano. E também nem tem tempo para estudar, né? Isso. E a prioridade, no caso lá de casa, é que eu fale alemão. Mas deu certo para vocês, assim, que vocês falam em alemão mesmo? Porque com a gente nunca deu certo. A gente tentou no começo e desistiu depois de uma hora. É, eu acho que é o que eu vejo, não sei de relacionamento, mas pessoas que eu conheci falando em inglês. Até hoje. Cara, até hoje eu falo inglês. Você fala a língua que vocês conheceu, né? Você vai e mantém aquela. Isso é uma coisa, acho que meio... Eu acho que a gente vai conseguir mudar, porque, na realidade, eu não falo inglês muito bem, então vai ter um momento que eu vou falar alemão melhor do que eu falo inglês, então eu vou me sentir mais confortável. Deve ser melhor. Eu acho que a gente vai começar a conseguir aí nos meus próximos níveis agora. Será que vai ter um dia que eu vou falar melhor alemão que português? Não, a gente pode mudar também. Não quero. Escute em alemão. Já teve alguma vez que deu algum desentendimento por causa do idioma? De falar alguma coisa que o outro não entendeu ou entendeu de uma maneira errada? Entendeu, né? Porque, às vezes, você se expressar em outro idioma é difícil. É o que eu falo para o Tomás. Eu devo falar alemão igual um poste? Igual um idioma. Entendeu? Porque eles não devem entender os meus sentimentos. Eu acredito que no relacionamento deve ser um problema ou não? Difícil lembrar a situação, né? Difícil, né? Lembrar essa situação. Deve ter tido, com certeza, no outro caso. Eu lembro no começo. Assim que eu cheguei aqui, bem no começo, eu não falava alemão e eu sentia muita raiva, porque no Brasil eu era acostumado a estar com meus amigos e fazer sempre aquelas piadinhas, aquela coisa toda. Você estar num mundo novo, cultura nova, língua nova, simplesmente isso não é possível. E sempre que a gente saía com outros amigos, eu tentava me integrar um pouco, ela me explicava uma coisa. E eu sempre ficava com muita raiva. Pô, não entendo, não consigo falar isso ainda. Não é você, né? Não é você. Isso me deixava bem estressado. A gente já teve algumas briguinhas por causa disso, né? Que eu tentava falar uma coisa e ela me corrigia e eu achava ruim. Mas era bom que ela... É bom, não, ajudou, mas no começo, assim, foi aquela barreira que foi frustrante, né? Mas no caso específico, assim, eu não lembro, não. Eu nunca tive nenhuma briga por questão de interpretação, de falar uma coisa aí. Nesse caso, não. Mas eu já tive problemas por conta de tom, porque o meu marido é muito direto e, às vezes, parece, me parece um pouco grosseiro e eu não gosto. Eu peço que ele não... Principalmente comigo, não, que eu já estou até mais acostumada, mas a gente tem muitos amigos brasileiros, né? E, às vezes, ele é direto demais e, daí, eu peço para ele dar uma segurada na onda dele e ele falar, mas eu sou assim. Eu falei, ah, tá, mas você pode aprender a ser um pouquinho mais maleável, eu posso aprender a ser um pouquinho mais direta e a gente vai funcionar bem. A gente já teve muitos casos, assim, de tom, de falar, ah, por favor, sai daqui e eu achar isso... Falando no imperativo. Isso, e eu achar isso extremamente grosseiro. Ele fala, mas não é grosseiro, é porque eu estou precisando de... Nesse momento, eu preciso que a pessoa saia e não sei o que. Tem menos a questão do problema por conta da língua, mas sim por conta da cultura, no geral, a forma de expressar. É, então, que nem a Poli falou, né? É cultural de ser mais sincero e mais objetivo na fala, né? Então, isso é uma coisa que, no Brasil, a gente... É, a gente tende a ficar dando volta, né? Um bolo de rolo, né? Fica dando enrolada, assim. Delícia. Delícia. Se alguém está vindo aí do Brasil, traz um para nós, aí. E quando eles estão muito felizes, eles falam? Não. Direta, não. Eu costumo ser a pessoa que gosta de falar todos os meus sentimentos. Ah, eu também. Então, assim, por exemplo, chega um domingo e está um dia lindo, aí eu faço... Ai, meu Deus, que dia lindo, né? Ai, eu estou tão feliz que hoje a gente vai fazer isso e isso. E aí ele fica olhando assim para mim, tipo, que louca. Para que você precisa falar sempre sobre tudo que você está sentindo, né? Eu acho que ele já está mais acostumadinho, mas... Eu e o Fernando temos uma brincadeira. A gente sempre fala, eu odeio pessoas felizes. Pessoa que está rindo demais aí, mas... Pessoa feliz numa segunda-feira de manhã. É, segunda-feira. Está pronto. Pessoa chata. É, pessoa chata. Veio pessoas felizes de segunda-feira de manhã. Mas então, no caso, geralmente, quando tem algum problema, algo que está incomodando... Fala. É direto. Ele fala, eles falam. Tipo, não gostei disso. É, tipo, lá em casa a gente é bem direto, sempre foi também. Quando alguma coisa incomoda, é na cara e fala e tenta resolver mais rápido. Entendi, isso é bom, né? É. E manias e teimosias. É verdade que teimoso é quem tema com alemão? É. Sempre. Eu já falei aqui num podcast, né? Que a gente desenvolveu um método, esse fim de semana é no jeito brasileiro, esse fim de semana é no jeito alemão, que quando é no jeito brasileiro é mais aberto a negociações. E quando é no jeito alemão é com hora, com isso, com aquilo, com aquilo. E não adianta. É, querer plano B, plano C, não é possível. É, tipo, tem que ser do jeito que foi combinado e... A minha mulher, ela explode, cara. Se no final de semana a gente não tiver nenhum plano, assim, vá, vamos meio assim, talvez lá, e a gente vê como é que vai ser. Ideia, se não tiver marcado o plano que a gente vai fazer, com quem a gente vai se encontrar, ela nem sai de casa. Sério. E muitas vezes quando a gente vai se encontrar, às vezes, com brasileiros, tem um casal amigo nosso que mora lá perto de casa, que é um brasileiro também, com alemão também, com filhos. E sempre é legal se encontrar com eles, mas lógico, né? Quando eu converso com ele pra se encontrar, é sempre aquela coisa meio, ah, sei lá, espontâneo, vamos, vai se encontrar e quer sair só pra uma hora dar um passeio e acaba jantando junto, assim. E ela fica fevendo, cara, que não sabe antes, não tem como programar e como fazer, o que... É, eu quando vim, quando eu vim morar aqui na Alemanha, a empresa me fez um treinamento intercultural e fizeram um... Era um questionário, né? Aí eu respondi as perguntas e dei um mapa, mais ou menos, da minha personalidade, né? Daí comparando a minha com a dos alemães. E um dos pontos que me chamou muita atenção foi justamente isso. É, o coeficiente de lidar com a incerteza deles é baixo, cara. O meu era, tipo, 0 a 10, o meu era 9. E o dos caras, a média alemã é 2, tipo, era um negocinho, não lembro agora exatamente dos nomes, mas era muito doido. E eu acho que faz todo sentido, né? Porque eles gostam de ter o plano, então isso reflete no trabalho também, né? Às vezes a gente, ah, faz aí e tal, depois a gente vê essa parte aqui, nossa, cara, se tu não vier aquela parte antes, cara... Eu em si já sou um cara nesse ponto mais alemão do que brasileiro, eu sempre fui mais assim de marcar, só que lógico, né? Ela é bem mais extrema do que... Ah, entendi, faz sentido. Até pra mim, muitas vezes é bom também você ter simplesmente um plano e realmente ver pra não passar o dia em casa sem fazer nada. É, e às vezes as coisas de última hora, assim, eu acho que geram mais surpresas, né? É, e quando dá certo, são boas. Tu vai sem expectativa e às vezes tu sai feliz, né? Mas quando você planeja e cria expectativa, às vezes fica ruim, né? Então às vezes é melhor ter um meia-meia aí, acho, né? Final de semana brasileiro, né, Poli? É! Essa é boa, vou tentar colocar lá em casa. Dá certo, dá certo. Uma vez por ano brasileira e o resto é legal. E em relação a afeto, carinho, eu não vejo muitas pessoas se beijando em público, por exemplo. Mandando coração. Mandando cançãozinha, esse tipo de coisa. Aquele carro do amor lá que tinha antigamente. Ah, urra. Um caixa de som, né? Uma surpresa lá. Uma surpresa lá. Uma surpresa, meu Deus. Nunca vi isso, não. Eu acho que não, eu acho que são mais reservados nesse ponto. Acho que são também. É, andar de mão dada, assim, vai, né? Mas realmente, é realmente, tipo, andar abraçado, se beijando o tempo todo. Realmente não tem muito, né? Aquele grude, né? Aquele grude. É, não tem mesmo. Eu gosto, eu gosto de perturbar meu marido. Eu fico, às vezes, fazendo um carinho nele ou então fazendo um coraçãozinho pra ele em público. Só pra ver a cara dele. A Fê viu no último sábado. Nossa, ele fica totalmente constrangido. Eu fico fazendo um coraçãozinho e é a coisa que eu mais gosto de ver ele com vergonha. Sacanagem, assim, ó. Mas aí eu pergunto pra ele se ele não gosta, se eu devo parar. Ele fala que não. Tá lidando com o medo dele. Dentro do metrô, né? Dentro da Espanha, ficar beijando. Os caras ficam, pô, né? Abra a janela do trem e fala, te amo. Te lembrei. É, amor de coração. E as datas comemorativas, como são? Vocês comemoram? É um exemplo, dia dos namorados, aniversário de casamento? Dia dos namorados, não. Não mais? Não mais, não necessariamente. A gente começou mais, né? Aquela coisa, no Brasil é um dia, na Alemanha é outro. Então a gente fica com preguiça e acaba não fazendo nada. Dia de... Quando a gente se juntou, a gente não sabe. Por isso que a gente não comemora. E dia de casado, realmente a gente faz. Realmente, todo ano a gente vai pra um restaurante, faz alguma coisa. Sim. Nos últimos dois, três anos, tá sendo difícil com as crianças, né? Até porque é complicado fazer alguma coisa. Mas a gente sempre tenta. Nosso primeiro ano, o primeiro ano de casado, né? A gente foi, a gente comemorou no avião, indo pro Brasil. Então já foi mais. E depois a gente sempre vai falar uma coisa interessante. Nas alturas. Nas alturas. Mas a gente tenta comemorar sempre que dá. Meu primeiro dia dos namorados aqui, eu não sabia que era dia dos namorados, né? Porque dia dos namorados pra mim era 12 de junho. E Sasha chegou em casa com um buquê de flores e eu, o que foi? Fez o quê? Prontou o quê pra estar com um buquê de flores? Ele, ah, hoje é dia dos namorados. Isso aqui, ah, tá. Não sabia. E a gente realmente não costuma comemorar, mas ele sempre traz uma florzinha pra mim e tudo. Mas comemorar mesmo a gente não comemora. E esse ano vai ser o nosso primeiro ano de casado, né? Em julho. Então acho que a gente vai, pretende fazer alguma coisa aí. Vamos ver. Depois eu atualizo pra vocês. Pode ir pro Brasil, que memorar dentro do avião é uma dica boa. É uma dica boa. E no dia a dia, como é? Quais são as diferenças, por exemplo, na questão de ciúme? Quase não tem, né? O relacionamento é bem mais tranquilo aqui, né? No meu caso, também já tô velha, né? Muito. Perdeu, interrompo. É pior que quando a novo eu acho que tem mais ciúme mesmo. Já tem uma coluna aqui de 87. Não só a coluna, a mentalidade também, né? Olha, então já tá naquela fase que você só esquenta os pezinhos lá, não tem essa coisa de sair muito, de... Enfim, mas geralmente não. Agora o meu marido tem um pouquinho de ciúme, geralmente, quando eu tô conversando com pessoas em português, homens, em português, que ele não tá entendendo, ele vai ficando junto, vai ficando junto. É por isso que ele começou a estudar português. Geralmente, mas assim, também nada que fez cena, nunca virou uma crise, nenhum problema, nunca. É com a gente, tipo, ela comigo, sinceramente, muito ciúme, não, mas como eu te disse, eu acho que é pelo fato de eu ser feio mesmo. Tem muito motivo, não, mas... Mas aqui você é bonito. Não, nem aqui. Ah, aqui você é bonito. Não tem coisa que o Moreno é bonito aqui, é louro que é bonito lá. Não, mas tipo... Já falei que o filho dele foi sucesso na escola. Ainda bem que meus filhos já eram mãe. Mas o... É, no geral, tipo, não tem muito esse do ciúme, assim. Eu acho que eu, hoje em dia, eu também sou bem mais tranquilo, até pelo fato da idade também. É, depois de tanto ano de casado com filhos, muda muita coisa, né? Mas tu com ela lá, quando ela morava, porque eu ia dizer, tu não tinha ciúmes lá? Era alemã em Fortaleza, os caras deviam ficar. Não, lá era câmera de vigilância, cachorro solto de volta, né? Não, lá, lógico, lá o ciúme... No começo aqui também eu tinha ciúmes... Eram ciúmes ou problemas, assim, né? Muita coisa, por exemplo, sauna, cara. Sauna é o tema, né? Dos brasileiros. Ai, cara. Eu já tô há tanto tempo aqui, cara, mas eu não consigo ainda entender o porquê que tem que ficar todo mundo junto, suando. Bruno, explica pras pessoas o que é essa sauna, que a gente já falou em vários podcasts, só que eu acho que as pessoas não conseguem entender. Cara... Isso que as pessoas estão pensando que é um surubão. Não, não é um surubão. É uma sauna, é a sauna, como conhece, né? Sauna, suar e tal. Dá medo de virar. Gente, a diferença da sauna é que aqui a sauna vai... É coletiva. É coletiva, isso. Aqui a sauna é homem e mulher, todo mundo entra na sauna. Pelados, pelados. Todo mundo nu, vai lá, senta nu e... Família e tal. Família e tal. Mas vai com família, Bruno? Como funciona? Tem gente, meu sogro sempre... Meus sogros adoram. Eu não faço, né? E eles convidam vocês? Ainda não me convidam. Não, porque eu já falei que eu acho absurdo as pessoas que estarem peladas em público. Tipo isso, eu demorei muito, cara. No começo, minha esposa adora sauna. E isso foi um problema pra mim. Pô, mas tem necessidade e tal. E ela, por que não? Aquela corretora. A metade da minha mão, né? Algo natural. E eu sempre aclamo a minha metade brasileira. Tem realmente necessidade misturada no mundo. Não é desnecessário, né? Fará a lógica. Eu também acho que é desnecessário. Isso já gerou muita briga entre a gente, cara. A gente quase não briga, mas isso foi um ponto que a gente ficou, porra, é sério. Também, também se sabe que na época da faculdade, que ela ia pra fazer excursões, fazer um negócio lá e... Galera é assim, né? Vai se trocar, troca todo mundo na frente, todo mundo fica lá. Eu sempre achei isso muito estranho, assim. Eu também acho estranho na academia isso. Totalmente estranho. Isso foi. Mas eu fui uma vez pra sauna, né? Realmente ela me convidou e eu fui. Ah, tu foi? E como foi? Uma e nunca mais. Realmente, depois de um tempo, ela dizia, vamos lá, vamos testar, não é tão ruim, se acostuma, é algo natural. E eu fui. E é estranho, cara. Eu acho que pra brasileira é estranho. Gente, nunca fui, não tenho nenhum interesse de... Aí vem o tiozão, cara. O vô ali, que senta na tua frente, de perna aberta, levanta as pernas. Leôncio. É, é... Com aquelas depilações maravilhosas. É complicado. Mas e quando tu tinha essas reações, assim, um pouco aciumadas, como era a reação dela? Ela nunca joga. Ela fica assim. Ela, por quê? Qual o sentido que faz? Eu... É... Pra ela é algo mais natural do mundo, né? É o que eu tava falando. Tipo, talvez o Sasha tava dando sinal pra Poli. É, é. E talvez, tipo, você tava dando sinal do Silvio pra ela e ela... Por exemplo, na criação dela também é... Quatro e meio de miopia. Na criação dela é natural que, tipo, são três filhas, né? E lá sempre foi natural que todo mundo se trocou na frente de todo mundo. Um tomava o banho enquanto eu tava se trocando. Mas até na frente do pai? Todo mundo na frente, todo mundo sempre. Nunca teve nada de restrição. Isso, ela cresceu assim. Isso pra ela é a forma mais natural do mundo, né? E eu achava muito estranho. Eu também acho estranho. Acho muito estranho. Eu nunca vi minha família nua, assim, sabe? E aqui é algo relativamente natural, né? Ou é só que a galera fica nua no meio, né? Quando tá quente, sai... É, esses parques aí. Eu acho que se eu posso morar a vida toda na Alemanha, eu nunca vou me acostumar. Tem a questão, lógico, cultural, mas também tem a questão que o alemão não tem essa... Maldade. É, essa maldade, né? Essa coisa brasileira, pô, o cara tá querendo olhar, tá querendo fazer. É, a malícia de ver a pessoa. É, a malícia. Não tem. Esse ambiente é natural, a galera vai pra sauna porque gosta e quer suar e é nua, quer mais prática e fica nua, sabe? Tanto que meu marido, quando a gente foi a primeira vez pro Brasil, né? Pra Recife, na praia, ele fala... Eu não entendo você, você fica falando do povo nu, mas olha o tamanho do pedido dessa mulher, tá quase nua. Mas tá cobrindo o tracinho, tá cobrindo. Tem razão, ela sempre falava isso também aqui, pô, a galera anda quase nua, mas andar nua não pode. Ué, né? Paciência. Mas isso foi realmente a questão de ciúmes, foi essas... No começo foi complicado se acostumar com isso. E em relação a outra coisa que eu vejo também é que eles fazem mais coisas sozinhos, Pois é. Tipo, sai pra balada sozinhos, sem o parceiro, o parceiro. Vão viajar sozinhos. Vão viajar sozinhos. Uma coisa que eu achei, até hoje eu acho muito estranho, mas que é bem típico alemão, é convidar pra um aniversário, um casamento. Convida só a pessoa que se é realmente amiga, né? Nossa! Convida o casal, né? Não, não é natural que você convide o casal. Isso eu achei muito estranho no começo, sei lá, ela vai, ah, próxima semana eu tô convidado pra um aniversário, mas tu não. Tomás não ia. Não, pois é, tem muito disso, né, galera? Convida só você, eu pro casamento, alguns, vários casamentos que ela foi sozinha. Não sei, você nunca tinha ouvido falar. Tem muito, muito, muito. Cara! Isso eu achei, eu ainda acho estranho, mas hoje eu consigo entender e aceitar a beleza da cultura também, nunca me estressei por causa disso, mas sempre achei estranho. E tem essa, que a gente faz muita coisa sozinha, né? Realmente ir pra um casamento, uma festa sozinha. As despedidas de solteiro, né? Que eles viajam pra outros lugares. É, tem. Ela é madrinha agora de um casamento, uma amiga nossa, e foi sábado passado a despedida de solteiro que ela organizou. Foi lá em casa. Tive que passar o dia fora com os meninos pra desenrolar a janta dela. As despedidas de solteiros aqui são mais tranquilinhas. É, bem, bem diferente. Não tem nada a ver com o American Pie da vida. Não tem American Pie. Uma vez eles foram jogar videogame num lugar, outro, e eu, ah, é assim, é? É bem tranquilo, a galera às vezes vai. Galera vai, é, tem muita onda de ir pra cidades, né? Viajar, conhecer alguma cidade. Isso, eu ouço bastante que os homens e até as mulheres vão viajar pra outra cidade na Alemanha ou em outro país aqui do lado. Praga, né? Daí passa o final de semana e volta. Praga é o clássico, né? Clássico é pra Praga, né, gente? O nosso foi legal, pro nosso eles fizeram uma despedida de solteiro conjunta, pra nós dois, assim, ao mesmo tempo. Aí é legal. Que legal. Foi legal, foi diferente. Tá, fora ficar todo mundo sem roupa e tal, no geral você tem mais privacidade, né? Tipo, você que nem falou, né? Faz as coisas sozinha e tal, então não quer dizer que o cônjuge vai fazer a varredura no teu WhatsApp, essas coisas não devem acontecer, né? Sem data and shoot, então. Privacidade, vida descasada. É, mas eu acho legal, na verdade. Essa é a questão de confiança mesmo, né? É, então, esse é o ponto, né? Se tu tá junto com a pessoa, você tem que confiar, né, cara? Então, pra confiar desconfiando, nem confia, né? É, isso é bem novo pra mim, né? Porque eu já tive relacionamentos de estar com a pessoa sem confiar. E isso é bem recorrente no Brasil. Isso é uma base totalmente errada? É, uma base totalmente errada. Mas eu vivi isso em dois relacionamentos. Minhas amigas, algumas, sem citar nomes, vivem isso. E é uma questão cultural mesmo, né? Um não passa confiança pro outro por alguma razão. Mas, realmente, hoje eu vivo um relacionamento de confiança e eu não consigo imaginar como é que é possível não ter isso, sabe? Como é possível a gente conseguir conviver com a pessoa que a gente tá sempre... Hum, será que tá aprontando isso, aquilo? Mas, enfim, né? Pelo fato dessa independência também, assim, de fazer coisas mais sozinha. Então, tem tarefas que são ditas do homem que as mulheres fazem. A Madeleine leva o carro pra lavar, Bruno? Oxe, direto. Oxe. A Madeleine, nesse ponto, é que realmente é bem homogêneo, né? A galera faz muito igual as coisas. Só que a Madeleine, ela sempre ajudou muito o pai dela. E ela sempre gostou muito de consertar as coisas em casa, de martelar uma coisa ali e fazer outra. E ela gosta disso e, no final dos contos, quando tem alguma coisa quebrada em casa, quem vai primeiro é ela, assim. Ela nunca tem nenhum problema. Ela deve arrumar as bicicletas também. Ela é louca por bicicletas, né? Quem faz isso é ela. Uma boa alemã, ela entende e faz as coisas lá em casa. Agora, em relação a conflito de relacionamento, que eu gostaria de falar ainda. No mais tarde, quando você tem crianças, começam os conflitos de verdade, né? Porque a questão cultural, aí você vê realmente a diferença cultural gigante. Ah, a diferença, né? Que é na questão da educação e o que é que é o certo, o que é que é o errado, onde é que é um meio ao se encontrar, né? O método brasileiro, o método alemão, como é que mistura. Isso a gente sempre foi muito de boa, sempre muito tranquilo. Realmente sempre se entendeu muito bem, sempre na mesma onda. Mas com o primeiro filho foi aquela, ok, e aí como é que a gente educa agora, né? Porque brasileiro é totalmente outra cultura, né? A gente cresce diferente. É, não tem como comparar, né? Eu acho que isso acontece com um casal brasileiro, né? Ambos brasileiros já acontece, porque a gente já tem uma diferença de educação. E daí quando tem essa coisa do casal intercultural, deve ser mais evidente ainda. Começa com o bebê, né? Dá banho ou não dá banho? Não dá banho. Não é uma tendência. Por falar em banho, eu lembrei agora de uma história que aconteceu na época que eu ainda tava de paquera com o meu marido, né? Ou ele tava de paquera. Eu acho que ele tava namorando já, mas eu tava só, tipo, ficando, como os chófes falam. Eu morava numa casa que eu tinha o meu banho, o número de banho limitado, né? A pessoa limitava quantos banhos eu podia tomar por semana. O Bruno tava passado aqui do meu lado. E teve um dia que eu tava muito irritada e ele me chamou pra tomar um café. Só que nesse dia ele foi me buscar em casa. E ele me chamou pra tomar um café. E eu tava muito irritada porque eu tava sem poder tomar banho. Porque eu só tinha direito a dois banhos por semana. Pô, louco. Isso é verdade, verdade, verdadeira. E eu tava tão irritada, tão irritada que quando eu entrei no carro, olhei pra ele assim e falei, quantos banhos você toma por semana? E daí eu já tava assim, tipo, se ele falar menos que quatro, eu já não vou perder mais meu tempo com esse cara. Porque menos que quatro eu não aceito. Imagina a cabeça dele. Como é isso? Será que eu tô entendendo? O que é que tá acontecendo? E aí ele olhou pra mim assim, com a cara de tipo, que mina louca. E ele falou assim, eu tomo banho todo dia. Aí eu falei, você tá mentindo. Você tá mentindo porque você sabe que eu sou brasileira e que brasileiro gosta de tomar banho todo dia. Você tá mentindo pra mim. Ele, eu tomo dois banhos por dia. É verdade. Eu falei, tá bom, esse cara tá querendo me tapear com essa conversa. Daí passou, né? Eu fiquei lá no benefício da dúvida. Como ele não falou menos que quatro, eu dei continuidade com a paquera. Mas realmente, ele toma dois banhos por dia, pra quem interessar. Desde esse dia, ele começa a... A paquera dentro do mundo. A melhor coisa que aconteceu na vida dele. Quando eu fumar, começou a tomar banho. Quando eu fumar, começou a tomar banho. Ou seja, modificou a vida. Mas enfim, essa história foi muito engraçada, porque eu nunca imaginei que eu ia... Mas eu tava tão injuriada que eu tava querendo tomar um banho. Enfim, né? Me aconteceu isso. E ele continuou comigo. Veja que louco, né? Veja você, né? Esse negócio de banho é engraçado, né? Brasileiro. Não conheço nenhum brasileiro aqui que realmente se adaptou ao modo alemão, assim. Não, não existe. Não tem possibilidade. Eu também até me inventou. Todo dia eu tenho uma banho. Por que? Por que se adaptar? É, né? Eles que tem que se adaptar com a nossa higiene. Então, errado são eles. É. Fala de escovar os dentes, né, cara? Esses dias eu tava escovando os dentes depois do almoço. Aí o banheiro, só o banheiro é pequeno lá no andar, né? Aí chegou o cara, olhou pra mim. Ó, escovamos os dentes. Parabéns, você cuida dos seus dentes. Devia falar pra ele porque ele não faz o mesmo. Porque ele não faz o mesmo, rapaz. Que coisa é. É, 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 é. Ai, gente. Tem alguma coisa, assim, que realmente foi chocante, assim, uma surpresa que foi realmente diferente, assim? Eu tive uma conversa com o meu marido que acabou numa briga. E depois a gente teve uma conversa muito interessante que rendeu, assim, até hoje um entendimento pro nosso relacionamento, um ensinamento muito importante pro nosso relacionamento. Que a gente tava conversando sobre divórcio, sobre... Tava contando uma história de uma pessoa da família dele. E daí eu imprimi toda a minha opinião sobre divórcio, de tudo que eu entendia sobre divórcio, do que eu vivi com a minha família, com a minha cultura machista, com o pai, que, enfim... Tem muitos casos, assim, né? De pais que abandonam as esposas, os filhos e etc. A minha opinião é muito baseada nisso, porque eu vivi isso. E daí eu fiquei falando pra ele as coisas. E ele olhando pra mim como se eu estivesse falando um absurdo, né? E daí ele passou, a gente, tipo, ficou meio que desentendido, assim, como se... Ai, um não concorda com o outro. E depois ele me chamou pra conversar e ele falou assim... Pô, olha, eu queria conversar uma coisa com você. E daí ele falou... As coisas que você viveu no Brasil, eu nunca vivi. E as coisas que eu vivi aqui, você nunca viveu. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender um sobre a cultura do outro. Porque o que aconteceu alguns dias atrás foi simplesmente um choque cultural e de experiências. O que você falou pra mim, eu não tive condição de compreender no momento. Porque eu nunca vivi isso. Eu nunca ouvi falar de histórias assim. Pra você, o que eu te apresentei é uma coisa utópica e real. Então, eu acho que a partir de agora, em vez da gente chocar nossas opiniões, quando for se tratar de histórias pessoais, é tentar entender o que cada opinião tem a ver com a cultura de cada um. E depois disso, muitas coisas foram evitadas. Porque eu falo, cara, ele não tem condição de entender isso. Porque ele não viveu isso que eu vivi no Brasil, que a minha família viveu, que as minhas amigas vivem com as famílias, etc. E eu também não vivi as coisas que ele viveu aqui. Então, eu acho que isso foi muito enriquecedor pro relacionamento. Isso realmente é um ponto interessante. Porque eu, felizmente, não tivemos esse problema no nosso relacionamento. Porque como ela viveu também no Brasil, ela conhece a minha família, conhece também a cultura. Ela entende também muito do passado. Passa a trabalhar, ela entende muito o que acontece lá também. Então, sempre foi bem mais fácil pra ela entender os meus pontos de vista. E depois de um tempo aqui na Alemanha, também foi mais fácil pra mim entender também como é que eu dava. Não teve nenhum ponto, assim, que tu... Diferente? A questão de finanças, tem um ponto diferente. Depois que a gente realmente casou e ficou adulto, assim. Tem que resolver isso. E isso, pra mim, na minha cabeça, sempre foi, sei lá, o cara vai trabalhar e cada um vai ter sua conta, fazer o negócio. Mas nunca foi na minha cabeça o mesmo que faz. E ela tinha uma ideia muito concreta de como se fazer e como deve organizar tudo, né? Planilha, tudo que é que serve. Planilha e tudo e tal. E a gente foi, pô, tem que ser assim mesmo, vai fazer. É, mas isso não é exclusivo, eu acho, de diferença cultural. Porque eu lembro quando eu fui morar com a Fernanda também. Eu já morava sozinha há muitos anos. E ela saiu da casa dos pais e a gente foi morar junto. Então, eu lembro que ela sofria bastante, né? Que eu achava que a gente nem ia conseguir pagar as contas. Ah, tá difícil isso. Já tá tudo dominado, porque eu já sabia, né? Eu já tinha noção de cuidar do orçamento, do meu orçamento próprio. E ela já morava com a família. Então, é diferente, né? Mas, sim, isso é uma coisa que tem que... É, isso é realmente, independente de cultura, isso realmente é um tema básico em qualquer relacionamento. Exatamente, quando tá casado, realmente tem que abrir as cartas e colocar as cartas na mesa e ver realmente como é que vai ser. Quem tá com o par de asas na mão. E referente a esse tema de choque cultural ainda, né? E como que é quando o marido, a esposa de vocês, com a família de vocês do Brasil, não gera um pouco de choque cultural? Quando eles estão lá, quando eles vão visitar o Brasil? Ou quando vêm pra cá e tal. Ou quando os seus parentes vêm pra cá? Isso dá um podcast também. Dá um podcast à parte. Então, eu resumo em uma sentença. Dá sim, dá um pouquinho. Não dá pra entrar em detalhes, mas dá um pouquinho de choque. Principalmente com as coisas de horário, de não ter as coisas combinadas e tal. Daí, eles criam uma expectativa em relação ao Brasil, né? Chegar lá é outra coisa. A gente viaja, a gente quer conhecer um país novo, mas a gente quer um pouquinho do que a gente tem aqui. E aí, acaba se decepcionando em partes. Mas faz parte. É assim mesmo. No nosso caso, apesar da minha esposa conhecer meu filho muito bem, que morou lá e todo esse negócio, sempre tem também quando a gente tá lá. A minha família, como uma boa família nordestina, é muito alta, né? Meu pai fala muito alto, todo mundo fala muito alto. Galera, a rua toda tá lá comemorando e tudo isso. Pra ela é muito estranho, né? Porque aqui é muito, cada dona sua, não tem muita zoada, não tem muito... E lá é logo festa, tudo muito alto. Isso ela acha muito estranho no começo também, né? Comida, tudo. E minha mãe aqui, ela também, toda vez que minha mãe tá aqui, minha esposa também fica... Minha mãe sabe fazer o que hoje? Tanto faz, fica em casa, faz isso. Ela é presa no plano, ela não entende isso. Como ela vem de lá pra cá e não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Cara, deixa ela, ela tá aí, tá aqui, curtindo a gente. É o que é o esquema dela. É o que importa, né? Independente do que a gente faz pra cozinhar, minha mãe sempre fazia um arroz no final do dia, assim. E ela ficava... Muita, como é que foi que é? Tanto arroz, assim. Essas coisinhas que tem, né? Faz parte, né? Faz parte e é engraçado, depois você ri, é bom. É, legal. Então é isso, né? A gente tem um programa. É claro que a gente falou hoje, são pontos de vista, né? Tem exceções e diferenças, é claro, né? Então nossos convidados aí mostraram um pouquinho do dia-a-dia deles. Mas, bom, cada caso é um caso, né? Então a gente falou de alguns estereótipos que talvez, provavelmente, não valem pra todo mundo. É, legalizar isso. Então, é, colocamos os panos quentes aí pra não dar... Tretada. É muita polêmica. Pô, já vi tudo isso. Eu tenho certeza que eu fiz uma ótima escolha, ter casado com um brasileiro. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast.com.br Repetindo, podcast.com.br E até o próximo episódio! Tchau! Tchau!